Música Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já começou. O policiamento foi reforçado na Rua do Fuxico, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Segundo os comerciantes, as ações dos bandidos na área têm prejudicado as vendas dos comércios. A avenida é movimentada, muitas lojas e mercados, mas quem trabalha aqui teme com os assaltos. A gente já foi roubado, já teve questão de roubo, já foram duas vezes. Assalto, meu irmão já foi assaltado, teve celular roubado, alguns itens da loja e por aqui sempre tem. Quase todos os comerciantes da área do Fuxico, no Jorge Teixeira, já viveram situações parecidas. Em alguns casos, os assaltantes se passaram por clientes. Aqui mesmo, já entraram, levaram o produto. A pessoa conversando mesmo assim, ela leva na cara de pau. Quando você vai se tocar, já foi. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Além disso, esses crimes atrapalham as vendas. Os comerciantes têm o seu produto para vender, mas não tem quem comprar, porque o pessoal se afasta com medo da insegurança que atinge toda a comunidade. E é por causa desse medo e insegurança que o policiamento vai ser reforçado nessa área do Jorge Teixeira. A região vai ser monitorada 24 horas por câmeras de segurança. Mais de 120 homens das polícias militar e civil vão reforçar a segurança. Nós teremos policiais da Secretaria Executiva da SSP aqui, tanto caracterizados como também descaracterizados. Para a gente ver aqui, as informações que temos é de roubos, roubos a transeúntes, isso acontece muito aqui. Esse é um dos objetivos. Além do monitoramento e da unidade móvel, também vai ser feito um cadastro de quem trabalha por aqui. Aqui está a Secretaria Especial de Operações Especiais, com o reforço das unidades da Polícia Civil e Militar desta região da cidade, fazendo o cadastramento, levantamento, fornecimento da identificação funcional para aqueles trabalhadores avulsos que trabalham diariamente nesta região da cidade. Evidentemente que isso faz com que, no bojo dessas ações, nós tenhamos controle sobre a situação de forma permanente para retirar de circulação os marginais que, porventura, incomodam a população nessa área. A operação já funciona no porto da Manaus Moderna para combater a criminalidade e o reordenamento da zona comercial. O próximo reforço policial deve ser no Manoa ou na Feira do Bagaço, na Compensa. Um homem foi preso no fim da tarde de ontem, no Nova Cidade, Zona Norte. Foi durante uma tentativa de assalto a uma padaria. Quem conta o caso para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá, bom dia. Um homem identificado como Patrick Pantoja, de 21 anos, foi preso na tarde de ontem, por volta das 5h30. E, de acordo com a polícia, ele entrou nessa padaria aqui na Avenida Nepal, no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Armado tentou assaltar o local, mas não conseguiu porque um policial, a paisana, estava no local e conseguiu deter. Mas, mesmo assim, um criminoso fez uma pessoa refém por alguns minutos até a chegada da viatura. Ele pode responder por roubo tentado e sequestro em cárcere privado. Bruno Fonseca para o Boletim Tempo. E os taxistas prometem melhorar os valores das corridas para ganhar mais clientes. A Prefeitura quer ajudar nesse processo. Os aplicativos inimigos do passado agora serão os aliados do futuro. Ney é taxista há quatro anos. Ele está ansioso. Quer ver os clientes pedirem mais chamadas de táxi. A gente está aguardando que volte os chamados pelo aplicativo que venham contribuir para a nossa empresa. A gente sabe que caiu bastante devido às pessoas pegarem corrida pelo aplicativo sabendo do valor. E agora nós vamos esperar que os clientes voltem e ter confiança nos nossos preços também na corrida tabelada. É isso mesmo, Ney. A partir de fevereiro, esta rádio táxi vai ter uma taxa tabelada para as corridas. Com isso, a viagem vai ser mais barata. A gente está inovando esse ano para justamente o cliente saber o valor real que ele vai pagar do serviço. Além do valor real do serviço, ele ainda vai ter um desconto de 20% nas corridas. A economia para os clientes vai ser de 20% a 30%, segundo os taxistas. O valor vai aparecer no aplicativo, que já existe desde 2015, disponível para as plataformas iOS e Android, mas que agora ele será atualizado para se adaptar à novidade. Aqui basta fazer um download, se cadastrar e solicitar a chamada. Aliás, para ajudar os taxistas, a Prefeitura está desenvolvendo um aplicativo igual a este para os usuários dos táxis terem mais uma opção. Além dos passageiros, a iniciativa deve beneficiar as 55 associações cadastradas na SMTU. Nós vamos estar implantando esse aplicativo que vai estar ofertando esse produto às associações de radiotáxis para melhorar o atendimento da população que utiliza esse tipo de modal de transporte urbano. O surgimento dos aplicativos com um preço mais em conta para a população foi um dos motivos que fizeram os taxistas se renderem à nova realidade do mercado. Então a gente está buscando justamente atender os anseios do nosso cliente nesse momento difícil. Entendeu? Que é ganhar e economizar. E ele vai economizar, vai ter mais eficiência, vai ter mais segurança no serviço e o valor vai ser real. No ano passado, o prefeito de Manaus já havia diminuído a taxa de transferência e permissão de pouco mais de R$ 6 mil para R$ 1.040. Por ano, o taxista paga três taxas na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. que juntas somam R$ 255. Apesar desses impostos, aos poucos a categoria tem cedido à nova tendência e já aceita ganhar menos por corrida e tirar a diferença na rotatividade. Dois homens foram presos na noite de ontem no Nova Cidade. Eles estavam cometendo arrastões na Zona Norte e um deles foi baleado. Bruno Fonseca conta pra gente. Olá, bom dia. Pois é, um homem atirou contra uma dupla suspeita de roubo na noite dessa segunda-feira, por volta das 7h30, aqui na Avenida Margarida, no Nova Cidade, na Zona Norte da capital. Um dos rapazes ficou gravemente ferido ao ser atingido nas costas e teve que ser encaminhado ao pronto-socorro Platão Araújo. A dupla conduzia essa moto roxa e estava praticando arrastões em paradas de ônibus aqui na Zona Norte da capital. Eles foram identificados como Jequil de Som Barbosa Guedes, de 21 anos, e Talisson Vieira dos Santos, de 22 anos. A dupla estava em posse de um simulacro, uma arma de brinquedo, e conseguiram roubar um celular que foi apreendido pela polícia. A moto não tem restrição de roubo. O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Em Parintins, a polícia prendeu dois homens acusados de participar da morte do ex-presidente da Câmara Municipal, Everaldo Batista. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigo do Boletim Tempo. Priscila, em menos de 12 horas, a polícia elucidou o crime que abalou Parintins, que a cidade ainda está sob o impacto, que foi a morte do ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, Everaldo Batista. Na noite de ontem, por volta das 20 horas, a polícia apresentou este rapaz, Rique Almeida Mota, 18 anos. Ele confessou que disparou, que matou o ex-vereador. Vamos conferir a informação. O primeiro acusado foi preso às 20 horas e apresentado na Delegacia Interativa de Polícia pelos delegados Adilson Cunha, Juan Valério e pelo tenente IPM Ricardo Viana. Rique Almeida Mota, 18 anos, foi preso numa área dominada pelo tráfico na Zona Leste da cidade. Ele confessou que efetuou os disparos contra o ex-presidente da Câmara, de Parintins, Everaldo Batista. O segundo acusado, que era o que dirigia a motocicleta, foi preso às 4 horas da madrugada de hoje. É Marcos Azevedo Andrade, 21 anos. Ele foi preso numa área de invasão no Castanhal, Zona Sul da cidade. Era esse o destaque aqui da Ilha Tupirabarana. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. Janeiro é o mês das férias para muita gente. Quem não viaja acaba procurando opções de lazer aqui mesmo em Manaus. E uma delas são os flutuantes. Nesta época do ano, o movimento aumenta quase 30%, mesmo com o período chuvoso, viu? Musical vivo, família, amigos e uma vista para ninguém colocar defeito. Os manauenses sabem como aproveitar tudo isso. Márcia é um exemplo disso. Ela veio trazer a prima do Rio de Janeiro para conhecer o flutuante. A gente veio aqui para apresentar o lugar para ela, apesar de eu também não ter conhecido antes. Agora eu estou adorando, acho legal. Eu moro aqui pertinho, mas nunca vi aqui. Então é muito legal, né? O clima é bom demais, né? Uma musiquinha para curtir o shopping. E os flutuantes atendem o público de todas as idades. Tem pagode. E até música eletrônica. Dona Leide já é cliente fiel. Reúne as irmãs e juntas aproveitam o dia. Ah, e aqui é tudo de boa, tudo maravilhoso. Eu venho para cá porque eu me sinto jovem. Só que em Manaus chove quase todos os dias e o tempo nublado tem sido comum por aqui. Mas mesmo assim, os clientes têm procurado pelos flutuantes e nesse mês de janeiro o movimento aumentou 30%. Quando o sol brilha, então fica muita gente flutuante, dá 500, 600 pessoas. Família, crianças brincando, supe, boias, vem almoçar, comer um peixinho, tomar uma cerveja gelada e curtir uma boa música. E o tempo nublado não inibe mesmo quem passa por aqui. Tem que ter vontade para poder sair de casa, porque se for esperar a chuva cair e não sair de casa, não adianta. Tem que sair para se divertir, né? Principalmente no domingo de hoje, no dia de folga, a gente tem que se divertir. É tão bom que a gente vem com chuva ou sem chuva. Não importa. Não importa. Mas antes de aproveitar o rio, é preciso ficar atento. A gente orienta todos os clientes a separar os lixos, jogar o lixo na lixeira correta, não descartar nada no rio. Trabalhamos com salva-vidas, as boias de apoio, salva-vidas, corpo de bombeiro numa eventualidade também, ficar próximo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 horas. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho